Olá estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e neste vídeo falaremos então sobre migrações e os fluxos migratórios, o que vem então a ser as migrações e os fluxos migratórios, tá bom? Vamos lá! Então para nossa reflexão, vocês sabem o que são esses movimentos migratórios e também por que essas pessoas migram? Você sabe quais são os principais motivos? Além de quais os principais fluxos migratórios que temos de destaque? Vamos então entendê-los? Vamos lá! Olha só, então fluxos migratórios ou movimentos migratórios são uma saída em massa de pessoas de uma determinada localidade para ir em direção a outra localidade, né? Para melhorar a sua vida, né? E assim por diante. São condições que as pessoas têm de esperança, né? De receber em outra região. Pode ser por vários motivos que nós iremos citar adiante, mas de um modo geral, essa dinâmica, né? Do movimento de pessoas fixando residência de um lugar em direção ao outro, tanto dentro do mesmo país, como também fora dele, tá bom? Muito bem! E aqui temos os principais motivos, olha só. Então, as pessoas migram devido, por exemplo, para questões políticas, né? Perseguidos políticos de algum país, vão em direção a outro país em busca de asilo político. Assim como também questões de guerras civis. Muitas pessoas, por exemplo, no Haiti fugiram do Haiti para poderem vir ao Brasil, por exemplo, fugindo de terremoto que aconteceu lá, fugindo de furacão. Assim como também, principalmente, da guerra civil que assola, né? Ou assolou esse país durante um bom tempo naquele país. Assim como também questão de conflitos religiosos, como por exemplo, na região subsaariana, né? Da África, onde muitos países como o Sudão, né? Tá um conflito lá entre muçulmanos e cristãos. E até dividiu o país em dois, né? Atualmente existe o Sudão do Sul e o Sudão, ok? E também por questões de conflitos étnico-raciais, como por exemplo, no Afeganistão, onde tem os Hazari e tem a maioria, né? Do povo afegão ou a maioria dos pastuns que discriminam os Hazari. E assim vai, né? Tem uma discriminação étnica e racial nesse país, assim como também no Afeganistão e outros países do mundo. As pessoas também migram por questões econômicas, para tentar melhorar a vida, né? Saindo de um país subdesenvolvido, normalmente, e ir em direção ao país desenvolvido para tentar arrumar um emprego e ganhar em dólar ou ganhar em euro para mandar a sua riqueza, então, né? O que ganhou para a sua família no seu devido país. E finalizando com questões naturais. As pessoas migram também por questões aí, ó, de quando dá um terremoto, quando acontece um tsunami, quando acontece um furacão, como no Haiti, que eu estava citando anteriormente, e essas pessoas mudam porque ficam sem opção, né? Porque aqui perderam tudo em seus devidos lares. Muito bem. E aqui também tem a questão da expansão e a exploração territorial, né? Mostrando um mapa aqui quanto aos principais fluxos migratórios. Repare, dentro do século XVI até o século XIX, a maioria das pessoas saíram da Europa e foram em direção à América, à África, ou então em direção à Ásia e Oceania, né? Já que a questão da colonização era muito forte, né? As pessoas foram para explorar ou até mesmo morar em outras regiões do mundo. Muito bem. Então, isso que a gente vê de modo geral nesse mapa aqui. E isso se intensificou entre o século XIX e o início do século XX, ok? Então, onde o número de pessoas saindo da Europa, olha só no mapa, aumentou bastante, indo em direção ao que hoje são os Estados Unidos da América e também ao Canadá, principalmente, mas também algum fluxo ali em direção ao resto da América Latina, ok? Então, cerca de 60 milhões de pessoas deixaram a Europa e foram em direção, por exemplo, aos Estados Unidos da América. Bom, mas após a Segunda Guerra Mundial, isso aí mudou. O fluxo inverteu-se, né? Em que as pessoas, elas saíram, então, da América Latina ou de outros continentes e iam em direção à Europa, em busca de melhores condições de vida uma vez que após a Segunda Guerra Mundial, essas pessoas, então, na Europa melhoraram o padrão de vida e a Europa atualmente está desenvolvida. E isso atrai imigrantes de vários lugares do mundo, ok? E, para a gente ir encerrando aqui, podemos destacar também que os fluxos migratórios ganham destaque, como é a questão dos imigrantes latinos, né? Principalmente de mexicanos que vão em direção aos Estados Unidos da América, onde, atualmente, aí, cerca de 17% da população dos Estados Unidos são de mexicanos e uma boa parte de latino-americanos, ok? Então, essa aí é uma situação atual aí na América. Muito bem, nós falamos, então, sobre migrações e fluxos migratórios e, de um modo geral, esclarecemos algumas questões de motivos pelos quais as pessoas migram. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri